Olá meus amigos, aqui é o Edilson no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, que isso aí me ajuda bastante. Bom, se é a primeira vez que você está vindo no canal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Aqui é o Edilson, eu falo sobre criptomoedas e hoje vamos falar um pouquinho da história. Só um recadinho rápido, tá? A Cripto BR, Cripto Steel, se você quiser guardar suas palavras de recuperação no aço, Cripto BR para comprar sua Trezor. Está acabando o estoque, já vai entrar em pré-venda, é melhor comprar Bitcoin Trade para comprar seus Bitcoins. E Alter Bank, seu cartão de crédito que você pode carregar com Bitcoin e converter em reais para gastar. Bom, agora vamos lá. É uma historinha que eu quero contar para vocês, que é bom saber um pouquinho de história do Bitcoin. O advogado quer... Está caindo minha cadeira aqui. Advogado e Craig White não têm as chaves privadas dos Bitcoins do Satoshi Nakamoto e Bitcoin SV cai 40%. Vamos explicar um pouquinho disso, um bom de história esse domingão, né? O que aconteceu esses dias. Vocês sabem, o Bitcoin deu uma escalada aí fantástica e trouxe todas as criptomoedas. Aliás, eu falei, será que foi uma nova temporada de altcoins? Porque elas descolaram nos últimos, sei lá, nas últimas semanas, tá? Tem moeda que subiu 200%, 300%, tem moeda que subiu 30%, 40%, enquanto o Bitcoin tinha subido 10%, 15%. Então, essa moeda da Bitcoin SV é do cara chamado Craig White, tá? Eu vou ler a reportagem e depois eu vou explicar para vocês, porque aqui dá para entender melhor do que se eu falar diretamente, né? Mas eu já vou falar e já vou voltar para explicar. Então, essa controvérsia altcoin e Bitcoin SV, BSV, caiu 17% durante a noite de ontem, que é de sexta para sábado, tá? Esse vídeo está saindo domingo e por que depois que o seu principal proponente não conseguiu provar ter acesso a 9 bilhões em Bitcoins? Isso. Já vou explicar o porquê disso. O advogado deles, né, disse que a evidência de Wright não incluiu a chave de Bitcoin. Depois que Wright prometeu provar que ele era o controlador de fundos vinculados ao criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, o hard fork do BTC, que ele afirmou ser o real Bitcoin, né, alcançou o máximo de 436 e hoje está menos de 230 dólares. No evento, Craig White desapontou depois que ele descreveu como um correio alfandegário e entregou evidência na batalha legal de vários milhões de dólares a confirmar sua identidade. O advogado Craig White confirmou posteriormente que ele não continha nenhuma informação sobre a chave privada dos Bitcoins do Satoshi. Então, abre aspas. O arquivo que ele recebeu não incluía chaves privadas, disse André Rivero ao Decrypt. Então, vamos falar essa história de novo, tá? O que acontece? Tem um milhão de Bitcoins parados, tá, numa carteira que são os primeiros Bitcoins minerados. Todo mundo leva a crer que é os Bitcoins do Satoshi. Por quê? Porque foram os primeiros blocos minerados, né, e ele está há 11 anos, pasmem, parado, sem mover. Então, quem está por trás disso, provavelmente o dono dessa moeda. Esse cara chamado Craig White, ele afirmou seu dono, seu Satoshi Nakamoto, um monte de gente que já falou. Só que ele não consegue provar, porque no Bitcoin tem uma coisa simples. Você não precisa nem mover os fundos, você pode assinar uma mensagem, mandar uma pessoa com a chave privada daquela carteira que contém um milhão de Bitcoins. E ele não fez isso, óbvio, porque ele não é o Satoshi Nakamoto. Lembrando, voltando um pouquinho da história, 2016, 2017, né, teve o Fork, bifurcou Bitcoin e Bitcoin Cash. Por quê? Porque um dos proponentes, um dos, o pessoal que estava, que começou, desenvolvedor do começo, dos primeiros investidores, Roger Ver, tanto é que ele é chamado Bitcoin Jesus e o site Bitcoin.com é dele. Lembrando que Bitcoin.org é o site oficial do Bitcoin, tá? Aqui o próprio Satoshi passou para outras pessoas. Bom, então, aí ele queria aumentar o tamanho do bloco e o pessoal do Bitcoin, que era da equipe do Bitcoin, falou que não era necessário, que, para que você queria aumentar? Pô, GameComba, aquele pessoal número 48 que fica ligando, né? Eu vou mostrar para vocês, eu já mostrei essa imagem aqui algumas vezes, mas é bom mostrar. Ah, a parte de cima sinaliza as transações com o Bitcoin Cash e aqui as transações com o Bitcoin. Olha, o site não está abrindo agora, Adióia. Ah, tá. Olha a diferença. Então, não adianta aumentar o tamanho do bloco, as ruas, se você não aumentar a eficiência. Então, olha o tanto que é mais utilizado o Bitcoin. Então, é isso que o pessoal do Bitcoin Core quis mostrar, tá? Que não adianta só aumentar as ruas, né? Se você não melhorar o tráfego. Então, como eu já falei no outro vídeo, né? Vai vir um Taproot, né? E as assinaturas Shnor, que vão trazer privacidade ao Bitcoin e que vai diminuir ainda mais o tamanho da transação e vai diminuir as taxas. E o problema é as taxas. Por quê? Porque o Bitcoin só cabe 7 transações por segundo. E o Bitcoin Cash, ele aumentou o tamanho do bloco para caber mais transações, né? Para ser usado no dia a dia. Beleza. Teve o Hard Fork, criou duas moedas. Eu ensinei a pegar as duas moedas. Beleza. Aí, dentro do Bitcoin Cash, tinha essa divisão com esse Craig Wright, falando que não, que ele é o Satoshi e que a visão dele, os blocos tinham que ser infinitos. Aí, ele criou uma outra moeda. Fez um Fork e criou esse Bitcoin SV. Lembrando, o código Bitcoin é aberto, tá? Basta você copiar o código, né? Botar na rede e convencer outras pessoas. Convencer outras pessoas a rodarem, se é um dos nós. Né? E outras pessoas de utilizarem. Lembrando que essas pessoas têm muito dinheiro. Começaram no Bitcoin desde o começo, né? Ele vinha nessa lenga-lenga falando que ele era o Satoshi. E nisso, deu uma disparada também nessa moeda, né? Só que o preço do Bitcoin não tem nada a ver com isso. Disparou essa moeda do Bitcoin SV. Beleza. Agora, ele não conseguiu provar, né? E a moeda está afundando. Por isso que eu fiz um vídeo falando com calma, tá? Para entrar nessas altcoins que surgem por aí e que tem uma alta fantástica. Porque depois você compra lá no topo e na hora de vender, né? Se com o Bitcoin já é difícil, imagina com outra criptomoeda. E também me faz pensar um pouco. Quem está no Bitcoin, quem entra no começo, beleza. Você entra por causa do dinheiro. Depois você apaixona pela tecnologia. Não deixa de gostar de dinheiro, tá? Afinal de contas, eu faço vídeo aqui do canal porque eu gosto, tá? Também ganho dinheiro com isso. Também ganho dinheiro com o Bitcoin. Ganho dinheiro vendendo produtos de segurança com o Bitcoin. Aceito o Bitcoin qualquer empresa que eu tenha, tá? Beleza. Mesmo que os meus sócios não aceitem. Ah, você quer tomar um chopp lá no meu bar? Não tem problema. Aí, Deus, eu estou indo aí e quero pagar o Bitcoin. Beleza. Eu recebo o Bitcoin e eu pago com um shitcoin reais para o bar. Não tem problema. Mas, enfim, voltando. As pessoas que fazem isso, fazem para um propósito maior. Não tanto financeiramente, como um propósito de liberdade. Por quê? Porque o Estado não pode me roubar. Se vier um juiz bater na minha porta aqui, igual fizeram com o Daniel Fraga, ele não consegue bloquear meu Bitcoin. Não consegue nem saber se eu tenho. Inclusive, nem sei o que é Bitcoin. É de comer? Então, essa parte da liberdade é muito, muito importante. Então, quando o Satoshi criou o Bitcoin, não foi com a intenção de ganhar dinheiro, não foi com a intenção de se promover, não foi com a intenção de ter os holofotes para ele. Ele sabia que ia ter governo que ia atrás, porque você mexe com gente muito importante, banqueiro, umas pessoas muito importantes, políticos. Então, ele já sabia disso. E ele queria dar uma liberdade um pouquinho mais para a gente. Basta a gente ver lá no Congresso, plano de saúde ilimitado, políticos e o povo morrendo no SUS. Lá gosta para a STF e o povo passando necessidade. O governo nunca vai ajudar. Coloquem na cabeça. Só ajudam a eles. É igual a questão do... Agora veio a nova, né? O STF vão gastar 3 milhões com segurança privada quando eles estiverem em São Paulo. E negaram, né? Quando teve o referendo lá para a liberação das armas, para você poder se defender. Aí a população é aí que se vire, né? Dependa da polícia, mas eles não. Eles vão contratar uma segurança privada com o nosso dinheiro. Isso que é o pior. Então, o Satoshi, quando quebrou um grande banco e o governo foi socorrer com o dinheiro do povo, o Satoshi ficou grilado e já veio com essa ideia aí, né? Já tinha essa ideia de antes. Então, ele provavelmente era um libertário ou um grupo de pessoas. Ele não queria os holofotes, porque ele sabia que ia muita gente de peso atrás dele. Então, ele passou para frente o domínio, o acesso ao próprio site bitcoin.org, o acesso ao código do bitcoin, aos desenvolvedores, aos colaboradores, para que eles tomassem o rumo normal e ele ficou no anonimato 100%. Então, era óbvio que esse cara aí não seria o Satoshi, porque os ideais não batem, né? O cara que fez o bitcoin, ele não fez porque ele queria ficar milionário e tal. Tanto que ele não moveu até hoje um milhão de bitcoins. É bilionário e não moveu. Por quê? Porque para ele, a tecnologia era mais importante, a liberdade era mais importante. Você construir isso descentralizadamente até um experimento de vida. É um experimento que não tem, o bitcoin não tem um CEO, Satoshi desapareceu, não tem um roadmap, só tem os colaboradores que tem que entrar em consenso, tá? Porque senão não funciona, por isso que criou-se uma nova moeda, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, porque não entraram em consenso. Porque quando entra em consenso, igual aconteceu com o Segwit, que foi uma ferramenta para diminuir as taxas. Ah, só um parêntese aqui. Se você está pagando caro na taxa, é por causa da carteira que você está usando. E também se você está usando no Exchange. Se você sacar do Exchange, você vai pagar caro. Eu pago centavos porque eu uso uma Trezor. Beleza? Então, voltando aqui. Tem que entrar em consenso, quando teve o Segwit, entrou em consenso 99% do 9,99% da rede. Beleza? Foi ativado o Segwit, as taxas diminuíram e é assim que vai acontecer as melhorias no Bitcoin. Então, foi uma historinha para domingão aí, né? Para quem não sabia dessa história, é mais um desenrolar. Então, não acredite em qualquer Bitcoin que está aí no mercado, que promete as coisas ou qualquer pessoa. Põe a maior moeda, tudo. Mas, como sempre, com cautela, coloque uma pequena parte, igual eu sempre falo. Tenha consciência que é um mercado arriscado, tá? E que o certo é você comprar aos poucos, frações e dividir elas e comprar durante o tempo. Se você quiser uma diversificação, né? São o seu portfólio de ativos. Eu estou com o Bitcoin, não abro, tá? Eu acho que é uma das revoluções e vai revolucionar mais ainda. E o próximo Bitcoin é o Bitcoin, igual eu falei no outro vídeo, que vai vir melhorias. Foi um vídeo meu também que eu fiz das melhorias do Bitcoin. Bom, então é isso, tá? Um breve historinha hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como sempre falo, saúde e paz, correta, correta, tarde. Fui!